Fia, fia, olha o pratinho que papai fez para você comer, tem cenourinha, tem tomatinho e tem alfacinho, muito bom para a saúde, come minha fia. É que eu prefiro o chocolate. Fia, olha o que a mãe trouxe, banana, pêssego, uva, uma delícia de fruta, quer comer? Não, eu prefiro balinha. Balinha? Vai dar cara nos dentes. Balinha. Não gosta de alface, muito menos tomate, ela quer um dolé, dolé, dolé. Não come quase nada, só enrola na mesa, nem cenoura não quer. Ela só quer doce e besteiro o dia inteiro, não come legume, ela só pensa em brigadeiro. Ela não come nenhuma saladinha, berinjela, couve ou uma abobrinha. Ela não come sequer uma frutinha, pensa só em encher a pança de balinha. Ela não come nenhuma saladinha, berinjela, couve ou uma abobrinha. Ela não come sequer uma frutinha, pensa só em encher a pança de balinha. Isso não é verdade, como tudo a vontade, até a fruta do pé, do pé, do pé. Só mistura um açúcar, creme ou chocolate, ou tudo o que tiver. Só não quero brócolis, chuchu ou beterraba, arroz e feijão pra mim não tá com nada. Quero só comer. Muito doce e besteiro o dia inteiro, chocolate, M&M, brigadeiro. Quero um creme e cobertura no meu dedo, um beijinho e até um churro inteiro. Muito doce e besteiro o dia inteiro, chocolate, M&M, brigadeiro. Quero um creme e cobertura no meu dedo, um beijinho e até um churro inteiro. Ela não come nenhuma saladinha, almoço, café ou uma jantinha. Ela não come sequer uma frutinha, pensa só em encher a pança de balinha. E bolo jantar... E bolo jantar... E bolo jantar... E bolo jantar...